Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de falar das 10 mais pedidas aqui do canal. Eu fiz uma seleção das suculentas que o pessoal sempre está pedindo, como cultivar, como cultivar. Então, hoje eu fiz uma seleção das que eu acho que o pessoal pede mais. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece, gente, já deixa o like para mim. Se inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora para o vídeo! E a primeira mais pedida aqui do canal, que muita gente tem dúvida para cultivar, é a perle. A perle von Nuremberg. Gente, essa é a planta mais comum. Foi a minha primeira suculenta. Uma das primeiras que eu comecei a cultivar. E o segredo dela, qual que é? Geralmente, as pessoas têm muita dificuldade também com a perle, porque ela é a primeira suculenta. Então, a pessoa não tem conhecimento para saber cultivar essa planta, né? Então, a primeira dica para você cultivar é o substrato. Não dá para cultivar muito bem a perle no substrato que vem do produtor, tá? Dependendo de onde você mora, principalmente, se você deseja cultivar essa planta ao tempo, o importante é você substituir o substrato por algo mais drenante. Ou você pega esse substrato que vem do produtor e coloca lá dentro pedrisco, carvão, perlita ou casca de arroz carbonizado. Tudo isso é necessário para você cultivar essa planta. Claro que você pode fazer só assim, mistura carvão e pedrisco naquele substrato, coloca bastante para ficar bem soltinho. Aí já está bom, você já consegue cultivar, tá bom? Outra dica para essa planta aqui é a quantidade de horas de sol. Muita gente compra a planta e quer cultivar ela em local sombreado, sem sol ou com poucas horas de sol. A perle, ela gosta de bastante horas de sol, tá? Você vê que ela também está bem colorida, ela pega em média sete horas de sol direto, mais luminosidade o resto do dia, tá bom? Então tem bastante tempo de luz, de sol sobre a planta, aí ela vai ficando mais resistente. Outra dica, eu faço adubação uma vez ao ano. Se você faço com o osmocote ou o basacote, que são aqueles adubos de liberação lenta. Depois de um ano, coloca lá o adubo para ajudar ela a continuar forte e bonita. Outra dica é com relação à rega. Gente, não regue o substrato enquanto ele estiver molhado. Se o substrato está molhado, espera ele secar totalmente e aí você pode regar. Ou então, você espera a planta pedir rega. E como que você sabe? A planta vai ficar molinha. A folha dela vai ficar assim, bem molinha, tá? Isso significa que ela já está precisando de água. E aí você faz a rega. Nesse caso em específico meu aqui, ela está... é velha, né? Porque se eu vou apertar aqui, ó, ela está bem durinha, tá? Então a planta, ela vai demonstrar para você que ela está precisando de água. Se você tem o calor extremo, né? Fazendo aquele calor de acima de 40 graus, não é bom você esperar a planta chegar nesse estágio. Aí você vai ter que regar quando o substrato estiver seco. Última dica para vocês, após um ano de cultivo, faça aí o replantio. Um ano, um ano e meio, no máximo dois anos no mesmo vaso, tá? Se a planta começar a ficar feinha, você já tem que fazer o replantio dela. Reprodução por folha. Você retira uma folha, deixa aqui embaixo, olha aqui embaixo mesmo, que ela vai brotar e vai continuar o crescimento no mesmo vaso. É uma forma muito fácil de fazer berçário e, gente, é muito eficaz, tá? A próxima é essa aqui, olha, patinha de urso. Como que faz para ter uma patinha de urso assim, gordinha, né? Como que faz para ela ter essas unhas bem marcadas? E aí, gente, vocês sabem? Patinha de urso é um cotiledon. Agora, no calor, ele dorme, entra em dormência. O que é isso, entrar em dormência, né, gente? Dormência é quando a planta vai diminuir o crescimento dela, para de se desenvolver tanto. Veja que a minha não está com muita brotação nova, né? Porque ela está em dormência, ó. A melhor época para você fazer uma poda é no outono e inverno, que é quando os cotiledons entram em maior atividade, principalmente se você mora numa região quente. Aqui no meu cultivo, o ano passado, ela até que apresentou um leve crescimento no verão. Esse ano, ó, está bem devagarinho, tá vendo? Não está crescendo muito, não. Está bem parada, eu acho. Ela está um pouco mais esbranquiçada, sim, porque eu passei terra de jatomácia nela, tá? Mas essa planta, gente, recebe bem pouca água. Agora, principalmente no verão, eu não tenho mais deixado ela no tempo, pegando as chuvas do verão. Eu deixo no máximo um dia, e depois já fica lá, retida, fora da chuva, porque na chuva, a patinha de urso tem a tendência a perder todas as folhas de baixo, o que vai deixar ela muito pelada, muito vazia, coisa que eu já não gosto muito, tá? Para você ter um vaso cheio assim, você vai plantar uma cabecinha dessa, você vem aqui e faz um corte, olha aqui, ó. Tá vendo? E aí, ele vai brotar um, dois, três, tá vendo? E com o tempo, você vai repetindo o processo de poda, e ele vai enchendo cada vez mais. Olha que lindo que fica. Para ele ficar gordinho assim, é espaçamento entre regas. Não pode regar muitas vezes essa planta, pelo menos aqui no meu cultivo, né? Se você já mora num local quente demais, daí você vai regar com um pouco mais de frequência. Seria assim, quando o substrato secar, tá bom? No meu caso aqui, eu ainda consigo ficar 15 dias sem regar, que ela ainda consegue sobreviver. Mas, no caso de você ter um calor mais intenso, o ideal é você regar sim, mais vezes, tá? Porque é uma planta que para de ter atividade, caso você diminua demais a rega dela. Com relação às horas de sol, a minha pega em torno de 7 horas também por dia, e luminosidade o dia todo. Horas de sol direto na planta. Se você tem um calor intenso, você precisa ter pelo menos o uso de um sombrite, para amaneçar. Se você não tem condições, prefira as horas mais amenas de sol. Da manhã, solzinho da tarde, tá bom? Para evitar que ela fique muito exposta nos horários mais quentes do dia. E a dica para você ter essas unhas, bem escuras, na pontinha da folha, são essas horas de sol, gente. Quando for o inverno, deixa ela num local que ela vai pegar essas quantidades de horas de sol um pouco maior. E aí, depois, você mantém ela só no sol da manhã, quando você tiver muito calor, sabe? Assim, ela vai manter a coloração que ela pegou no inverno, e não vai perder essa coloração mesmo, quando ela estiver no verão, que é a época que costuma chover mais. Dá para cultivar patinha de urso no tempo? Até dá, gente. Mas, eu prefiro, agora, proteger. Se você mora num local que chove, mas não chove por semanas ou dias a fio, tudo bem você cultivar lá o tempo. Só que, nesses locais mais secos, o ideal é você não deixar no sol do dia todo. Porque a patinha de urso, ela dorme com calor. Calor intenso. Então, ela vai parar de crescer se você deixar ela no sol o dia todo. É importante o sol para ela, mas o sol não deve ser do dia todo, caso faça muito calor. Porque, senão, ela entra em dormência e ela não vai crescer. Essa é uma dica super importante, tá bom? A terceira mais pedida é a Black Prince, né? Black Prince é uma equeveria bem comum, que a gente encontra facilmente no mercado ainda. Ela é vendida bem grandona. Se você comprar uma bem grandona, tenha bastante cuidado ao adaptar ao sol. Faça isso de uma maneira bem calma, porque ela costuma queimar com facilidade. Eu cultivo a minha nos potinhos pequenos, né? Ela se dá muito bem nesse tipo de cultivo. Fica sempre bem escura quando cultivada dessa forma. Bem compacta. E, mesmo assim, olha, ela está se reproduzindo. Olha que gracinha. Eu coloco a adubação uma vez ao ano para garantir a nutrição da planta. Quantidade de horas de sol é a mesma também. Sol pleno e por volta de sete horas de sol direto na planta. Luz o dia todo. Essa daqui fica na chuva. A chuva da estação todinha de chuvas, porque o vaso dela é bem pequeno, com boca bem estreita. Então, mesmo que ela pegue toda a chuva, ainda assim, ela não fica encharcada. Aqui dentro tem o substrato bem drenante, que é regra em todos os cultivos de suculenta, né? Quem não sabe como que é o meu substrato, tem receita aqui no canal. Vou deixar nos cards, na descrição, tá bom? Tudo aqui, ó, para vocês saberem, ok? Essa daqui, então, a Black Prince, ela precisa ser adaptada ao sol. Se você perder a tua, não jogue as folhas fora. Ela costuma brotar muito facilmente por folhas grandes, tá? E aí ela vem com uma força muito boa, vigorosa. E você pode conseguir, então, adaptar a sua planta a partir dessas mudas. Não perca a esperança. Sempre que eu posso, eu faço mudas da Black Prince, não só para manter a espécie aqui no meu cultivo, mas porque a reprodução dela realmente é muito fácil de fazer. Bersário, você faz assim, num potinho, à parte, ou mesmo no próprio vaso se couber, tá bom? Da mesma maneira que eu falei da perle, você pode fazer com a Black. Mas, fazendo um potinho à parte, no meu caso, seria necessário, porque aqui eu não teria espaço, ó. E aí, depois, você vai adaptando também, bem devagar ao sol. Mas, faça a adaptação desde pequenininha, para ela já crescer escura, forte e vigorosa. Próxima suculenta, gente, olha aqui. O pessoal pede muita dica. É a Dionysus, né? Dionysus é uma planta que, já diferente das outras, não pode ser cultivada totalmente na chuva. Ela, por ter essa folha bem gordinha, você precisa resguardar ela do excesso das águas, agora, na temporada de chuvas de verão, de primavera, né? Principalmente, em dias corridos de chuva. Uma chuva esporádica aqui, outra ali, não faz mal para Dionysus. Ao contrário, ela até gosta. Mas, chuvas torrenciais, de semanas e semanas seguidas, são as piores. Ela vai ter olho negro com facilidade, e vai perdendo folhas seguidamente. As regas dessa planta, também devem ser feitas, quando o substrato estiver totalmente seco. Eu até rego, na verdade, quando ela começa a desidratar. Mas, vai depender muito do seu clima, para você saber o que é possível com ela. De regra geral, coloca água, quando o substrato estiver totalmente seco. Reprodução, é por folha, ou por pó da decapitação. Tanto faz, as duas formas de reprodução, são eficientes, para essa muda, para essa espécie. Tá bom? Eu faço mudas, dela com frequência, para sempre ter uma de reserva, porque ela realmente corre o risco de morrer, quando exposta às chuvas. A próxima mais pedida, é a Lovely Rose. A Lovely, gente, olha, essa daqui, eu replantei não faz muito tempo. Ela está um pouco desgranhenta, de novo. Vou precisar dar uma mexida, uma ajeitada. Mas, é uma planta que eu não cultivo mais, totalmente ao tempo. Ela pode ser cultivada, ao tempo? Pode, mas você precisa acostumar ela, e estar sempre de olho, observando, para ver se ela não vai melar. A Lovely, tem uma certa tendência, à podridão de caule, tá? Então, fica sempre de olho na planta, caso ela apresente algum sintoma, começa a mudar de cor, sabe? Aí, você tem que tirar ela do tempo. Outra coisa que acontece muito, é isso aqui, ela perde folha, tá vendo? Isso é muito comum da Lovely, a Lovely. Gente, a Lovely também tem que ter uma boa adaptação ao sol. Quanto mais horas de sol você puder dar para ela, para mim aqui, eu acho melhor, tá? Cultivar ela com poucas horas de sol, costuma ser fatal para essa espécie. Ela amela, ela morre mais fácil. Quando ela é bem adaptada ao sol, ela fica mais resistente, e aí ela não morre tão fácil quanto meio período de sol, por exemplo, né? O ideal é de sete a oito horas de sol por dia, tá bom? Regas também bem espaçadas, bem moderadas, não é uma planta que pede muita água. Essa, eu também rego no mesmo sistema de rega, quando a folha começa a ficar murcha. Eu tenho ela, assim, nessa versão mais aberta, que eu consegui, que aconteceu, na verdade, né? Essa está totalmente ao tempo. Vê que ela já é mais amareladinha, com a folha mais aberta. A reprodução da Lovelly é muito, muito grande por folha. Ela se reproduz muito facilmente, tá? E também se reproduz através da pó, da decapitação. É uma planta prolífica, muito fácil de reproduzir, ok? Outra plantinha muito pedida por aqui é o Pacifitum ovíferum. Olha só, Pacifitum ovíferum. Gente, essa é uma planta de difícil cultivo. Já vou falando logo de cara. Para quem está começando, você tem que regular muito bem a quantidade de água que você vai dar para ela, tá bom? Principalmente para quem não tem o substrato mais adequado, né? Caso você não tenha esse substrato adequado, que seria, ele ainda guarda um pouco de umidade, aí o ideal é você realmente regar bem pouquinho para conseguir cultivar. Por quê? Porque é uma planta gordinha, olha só, uma planta com folhas bem gordinhas, armazena muita água, né? E aí, ela não precisa ser regada com frequência. Se você regar com frequência, a probabilidade dela melar é grande. Então, é uma planta que você não pode cultivar totalmente ao tempo? Olha, se você cultivar ela num vaso pequeno com substrato bem drenante, é provável que você consiga cultivar ela ao tempo, tá? Caso chuva demais, assim, duas semanas, né? Aquela chuva sem parar, daí é bom você dar uma resguardada porque ela começa a apresentar algumas, alguns fungos, algumas, sabe? Não fica muito legal. Se não, caso contrário, você até, se você tiver um clima com chuvas espassadas, você consegue cultivar ela no tempo, tá? Eu já cultivei ela aqui no tempo totalmente, uma estação, quando ela só tinha uma cabeça. Ela pegou fungo, mas eu deixei ela lá. Não morreu, consegui. No ano seguinte, ela começou a dar brotação na base, porque pacifitos costumam dar brotação na base. Essas brotações que estão aqui, olha, gente, ó, essas aqui, eu passei uma pasta específica, a pasta Kali, tá? Pra fazer essa brotação. E aí, ele veio a brotação no tronco. Mas é mais raro, viu? Ela geralmente vem a brotação na base e aí você consegue fazer essas colônias aqui. É uma planta bem lenta, viu? Não é uma planta de crescimento rápido, não tenha pressa. Ó, por um ano inteiro eu tive uma única cabeça. Depois eu fiz a adubação, aí veio duas cabeças, que são essas aqui, tá? É, aí eu não lembro se eu fiz uma poda e coloquei, não, acho que eu não fiz poda, não, deixa eu ver. Não, então veio três cabeças. Então, essas três de baixo são as que veio naturalmente. E essa aqui é a cabeça original. Essa planta aqui deve ter uns três anos já comigo, né? É, acho que vai ser isso mesmo. Eu tô indo pra terceira temporada de chuva com ela. E eu agora deixo ela na chuva a um ou dois dias e retiro, tá? E aí eu deixo ela um bom tempo protegida no todo e depois eu volto ela pra chuva, caso chuva. No inverno, que aqui é seco, eu deixo ela todinha, temporada de inverno, no tempo, pegando sol e chuva, caso chuva, né? Mas aqui geralmente as chuvas elas cessam totalmente em julho. Aí eu começo a regar de 15 em 15 e depois às vezes até de 20 em 20, tá? Mas essa daqui, gente, é uma planta pra quem tá começando tomar bastante cuidado com o excesso de água. Esse é o cuidado essencial. O substrato tem que ser bem soltinho mesmo que a água entre e saia. Eu vou fazer a adubação agora, mas os paquinhos que fitons, na verdade, eles estão em dormência no verão, eu acho, né? Mas eu já deixo aqui o adubo e aí no inverno é que eles têm um crescimento mais pronunciado, ok? Reprodução por folha é difícil de fazer. Ó, tem uma folha aqui que tá aqui, ó, faz um bom tempo já. E às vezes eu tento, mas eu ainda não consegui, não tive sucesso de reprodução por folha desta planta, ok? Por decapitação também eu não fiz, então ainda não tentei, na verdade, a reprodução dela por poda também. Mas ela deve sair melhor a reprodução por poda. Pacifitum, de modo geral, vai brotar um ou dois no máximo. Só a título de curiosidade, muita gente confunde o Pacifitum o Pacifitum ovíferum com o Cedum Craige. O Craige, ele é lilás, tá? A minha, ó, tá meio doentinha, pegou aquele, o fungo, como chama? Esqueci o nome do fungo agora. De coxonilha, sabe? E aí, ó, dá pra ver bem a diferença, né? O Craige é lilás, o Pacifitum ovíferum é branquinho, azulado. É bem diferente o crescimento, ó. O Pacifitum cresce pra cima, Craige cresce bem dente. Craige não pode ficar muito tempo na chuva, não, tá? É meio que parecido também, é dois dias na chuva. Esse aqui pode ficar até mais tempo do que o Craige, tá? O Craige, menos tempo ainda na chuva. Deixa eu falar do Craige um pouco. Ó, o meu tá meio feio aqui, ó. Ai, fumagina, agora eu lembrei. Teve fumagina, eu passei o fungicida, ontem eu passei o... Ai, como chama aquele negócio? O sulfato de cobre. Eu comprei o Jimmy dessa vez, o pó. Ai, eu gostei. Comprei ele em pó e gostei. E apliquei, tá? É, ele tava com... Tá ainda um pouco, né? Ele teve coxonilha, então deu fumagina, que são essas manchas pretas, tá, gente? Ó, tinha bichinho, então era coxonilha, deu fumagina. Tem que passar fungicida e inseticida, porque no caso tinha os dois. Forma de cultivar, gente, ó, tanto esse aqui é o dia todo de sol, esse também é o dia todo de sol. Esse é melhor cultivar em beiral, né? Local que vai pegar só chuva de vento. Aí ele vai bem, ele aguenta, ele gosta de ficar no beiral, porque ele fica mais bonito até, eu acho. pegando só chuva de vento. A nona é a opalina. Essa é uma planta também que estava muito popular por um bom tempo. A opalina, gente, é uma planta abençoada. Ela vai muito bem com meio período de sol, até umas 5 horas de sol. Aqui, a minha deve estar pegando por volta de umas 6 horas de sol, mais ou menos, direto na planta, né? E o resto do dia pegando a luminosidade. Quando ela não pega essa quantidade de horas de sol, as folhas dela vão ficar meio caídas para baixo, ela não fica com um aspecto muito bonito, não, tá? Também vai ficar estiolada, vão ficar muito espaçadas aqui, ó, essas folhas. Agora a minha está com a quantidade de horas de sol boa, né? Ela é grande, gente, ó, ela cresce, que é uma beleza. E essas aqui, ela se reproduz muito fácil por folha, olha só, né? Então, se você fizer brotinho, cair uma folha, deixa ela aqui, ó, que ela vai para frente, tá vendo? Essas brotações aqui, ó, embaixo, são todas feitas por folha, tá? Eu tiro, às vezes a folha cai, às vezes quando eu estou mexendo, manuseando, cai alguma folha, é só colocar aqui, assim, que ela brota. aí quando começa a sair raiz desse jeito, ó, ó, você encosta ela no substrato para ela enraizar direitinho. Eu acho essa planta de fácil cultivo, tá? Acerta o sol, né, que ela precisa de seis horas, pelo menos, de sol, cinco horas, e, é, se ela ficar muito assim, ó, eu coloco sempre uma pedra para dar uma ajudada na sustentação, tá vendo, ó, aqui embaixo, ó, eu sempre coloco umas pedras, assim, para ela ficar mais em pézinha, porque ela é meio pesadona, ela pode partir, tá bom? Ah, esse aqui é um vaso grande, já, olha, que eu juntei várias opalinas, e, água, gente, é bem pouca também, tá? Folha gordinha, pouca água. suculenta, na verdade, o ideal é a gente sempre regar com moderação, regar com intervalos, né, observar a sua planta, essa daqui, por exemplo, a folha dela fica molinha também quando falta água, você pode medir pela, se a folha está durinha desse jeito, ó, é porque ela está super hidratada, tá bom? Essa é uma planta mais tranquila, não costuma adoecer aqui no meu cultivo com frequência. A última, eu vou colocar essa daqui, ó, o pessoal me pergunta bastante a respeito dela também, que é o Sedum Dasifilum Major, essa é uma planta, gente, que eu considero até que de difícil cultivo pra mim por muito e muito tempo, ó, é uma plantinha pendente, pra ela crescer bem, ficar bem, assim, gente, ó, coloca bastante, adubação nela, adubação qual? Eu gosto de colocar sempre o osmocote, tá? Vou mostrar pra vocês, é esse aqui, tá? O que que eu faço, ó, essa é uma época que tá chovendo bastante, e o osmocote, ele vai funcionar quando estiver chovendo, tá? Quando você molhar, então, eu vou espalhar o osmocote aqui, e ele vai agradecer. É uma planta que gosta muito, muito, de adubação, principalmente, desse osmocote, foi o que eu acertei com ele, tá? Foi o que deu certo pra mim, foi esse adubo, pra esta planta. Ela também gosta de água, tá vendo que ela fica mais fechadinha, se você não der muita água pra ela, acontece isso, mas ela gosta mesmo, é de adubação. Ela vai, ela vai se proliferando, ela vai aumentando, ela vai aumentando sozinha, fazendo essas brotações, assim, ó. Por isso que eu acho que ela gosta tanto de adubo, né? É mais rasteira. Então, você planta ela no meio, e ela vai espalhando, tá? Nem se preocupa, porque ela vai espalhar rapidamente. E aí, o resto dos bracinhos começam a pender dessa maneira aqui, ó. tá? Então, pra mim, que não rego muito, o que que eu faço? Eu coloquei um prato aqui, ó. O prato que é junto com o vaso, tá vendo? Assim, é... a água da chuva fica mais tempo umedecendo o substrato e a planta agradece. Com relação a horas de sol, é uma planta que não pede tantas horas de sol. Você pode dar meio período pra ela, que ela vai se dar muito bem, tá? Essa daqui já ficou pendente. Eu deixo... Eu comecei isso aqui, gente, numa lata de sardinha, tá? Não sei quem me acompanha há bastante tempo, deve lembrar de uma planta que eu comecei com uma lata de sardinha. inclusive eu comecei essa planta aqui no canal com um vídeo que eu plantei ela e de lá pra cá ela foi só crescendo, crescendo até chegar desse tamanho. Deve ter levado uns dois anos pra chegar até esse tamanho aqui, tá? Ó, embora ela seja uma planta que gosta de mais rega, eu aqui não faço uma rega diferenciada porque eu deixo ela praticamente sem furo com esse negócio aqui que tá, isso aqui é aquele prato que é colado dentro, sabe? Encaixado. Você compra o prato já e fecha os furos de drenagem e na verdade é isso. Praticamente é isso que faz. Quase que fecha o furo de drenagem desse vaso aqui, tá? Embaixo eu fiz uma camada aqui, ó, de drenagem de bolinhas pra não ficar encharcado, pra ficar só úmido, tá bom? No mais, essa é uma planta que eu só consegui cultivar depois mesmo de começar a adubação. Aí sim, eu consegui ter mais sucesso a adubação e mais água. É isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas eram as dez que eu achei que o pessoal costuma pedir mais dicas e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pra mim e vou deixar na sugestão outros vídeos de suculentas aqui do meu canal. Até a próxima! Tchau! Tchau!